Que de Deus eu presta a bênção Pra fazer essa oração Por Jesus me envelhecer só Pra fazer essa oração Por Jesus me envelhecer só Com seu sangue lava a minha alma E perdoa meus pecados E com seu sangue lava a minha alma E perdoa meus pecados E perdoa meus pecados E perdoa meus pecados E perdoa meus pecados E perdoa meus pecados